Quando um parente da Alemanha vem visitar, volta um traumatizado, cara, vamos ver esse vídeo, inscreva-se no canal, ative suas indicações, acho que nem tudo é o que parece, né? Bora lá ver. Seus amigos, seus amigos alemães que te conheceram, antropóloga, e agora vejam, vem você fazendo essa super... Oh! 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 Oh, Deus do céu! Sucesso! Na verdade, os que me conheceram em Berlim, começando a estudar antropologia, eles falaram para mim, cara, você vai para o Brasil, senão vai mais voltar. Eles falaram nisso, não nisso, quando eu fui para cá. Aí, na verdade, encontrei poucos de novo, mas a galera que me encontrou de novo, elas ficaram como invejante, porque todo mundo adora, na verdade, na antropologia América Latina, né? Tem em Berlim também uma comunidade bem grande. Então, para eles é uma questão de fazer algo para se virar, né? Porque não dá para, não sei, se tu não faz algo artístico, fazer um trabalho normal, não sei, se faz muito sentido para muitas pessoas mudar de país, entendeu? Sim. Mas, para mim, foi tipo essa questão, entendeu? E você já convidou uns amigos de seus para passar um período aqui com você? Já, mas a maioria não tem um dinheiro para passar. Mas, agora... Quem diria que os alemães não têm dinheiro para viajar, meu? Está outra situação, né? Mas eu acho que também eu perdi um pouco o lanço, né? Porque é muito diferente na tua vida, muda muito. Aí, quando tu vai, tu é mais a pessoa que vai só contar, porque quando a pessoa não se mudou de país e não viveu muita coisa, é difícil compartilhar histórias interessantes da pessoa, assim. Porque é a mesma vida que ela está vivendo e tu só vê as mesmas fofocas das pessoas e, tipo, na minha cidade não acontece muita coisa. Em Berlim, com meus amigos, já é outra coisa, mas, tipo, com a negracia e tudo mais, não é tão interessante, não. Não, mas independente se for... Caraca, meu, você chega num nível da tua vida só porque você queria mudar de vida, é isso que está a aparecer aí, né? Você, basicamente, não vai ter mais nada para compartilhar e para dividir com os teus amiguinhos de infância, entendeu? Principalmente em países que levam muito a sério essa coisa de amigo de infância, único amigo da vida, que não querem mais fazer amizade. É sinistro, rapaz. Se você não souber se adaptar, você perde todos eles mesmo, né? Ou eles é que vão te perder. O lado da Alemanha mesmo que você gosta, só para chamar ele para passar um tempo, conhecer o Brasil aqui, ficar na tua casa mesmo, não? Não, eu quero, eu quero, sim. Mas eu quero também na minha família, mas a única pessoa que me visitou até agora é a minha tia. Sua tia só? Sua mãe, não? Não. É que a minha mãe, ela não, ela tem medo também de voar. Ah, tem medo de avião? Teu pai está vivo ainda? Meu pai está vivo, mas ele, hippie, ele não voa pelo princípio. Eles não voam? Nenhum de seus pais voa? Não. Então, se eles nunca vão conhecer o Brasil, eles nunca vão assistir. Não, dá para conhecer o Brasil de navio, achei que eu estava mentindo, eu estava brincando, pô. Não, mas dá para visitar o Brasil, cara, é só eles, é só eles, mano, bebe de azepã, leva os camaradas no Brasil e vão acordar no Rio de Janeiro. Mas eles já assistiram na Alemanha. Eu já fiz a Alemanha para os brasileiros, aí eles assistiram. Saquei. Mas eles não tem jeito de se convencer eles de viajar? De barco. Quantos anos eles têm? Esse maluco está vendo os meus. É, 60. 60? Está jovem ainda para, tipo, não poder mudar essa chave ainda, né? Dá ainda, né? Cara, não dá para 60 anos. A minha filha, numa apresentação no Brasil, eles não vão vir, não dá. Você tem uma relação fria, não tem condição, vai. Não, mas eu cresci também, cresci também com a minha avó, tendo isso também. Ah, você cresceu mais com a sua avó. E o que a tua tia achou? Gostou, quando viu aqui? Nossa, ela passou um perrengue, né? Primeiramente, ela pegou um motel, eu investi um motel, porque ela quis pegar um motel mais barato. Ela não sabia que era para, né? Aquelas horas. E aí ela só virou para mim o apartamento e falou que, cara, não sei, esse motel é meio estranho, tem umas mulheres muito arrumadas lá na frente. Aí eu falei que, cara, acho que não é um motel. Motel aqui no Brasil é diferente. Aí esse foi o primeiro perrengue. Ela pegou um motel. Ela se hospedou num motel. Mas ela não poderia sair da hora, foi obrigada a ficar lá. Ela ficou lá, no motel. Olha, mas não, irmão, sem querer você se hospedar num motel. Era para se hospedar num hotel, né? Nunca não tem a diferença dessas duas palavras, motel, hotel. Porque tem pessoas que quando se referenciam a hotel, falam mesmo motel, entendeu? Em espanhol, por exemplo, é motel. Ela dormiu na minha casa. Ah, saquei, ela vazou. Ela vazou, é. Mas foi, tipo, bem esquisito. Porque ela quis morar, ela quis pegar um hotel perto de mim, só que morava na zona norte, aqui em São Paulo, perto do Caranjiru. Ah, da prisão, né? É. A minha janela estava olhando para Caranjiru. Foi, tipo, o primeiro ano aqui no Brasil. E aí, depois, a gente foi para Rio de Janeiro, aí aconteceu o que eu contei antes. E aí, depois, a gente foi para Forte Iguaçu. Pegamos a estrada 12 horas pelo... pelo nada, na verdade, né? Porque de Paraná para... andando pelo Paraná é só agricultura. Não tem nada interessante acontecendo. Aí ela voltou, quis ver uma praia. A única praia que tinha era perto de São Paulo, porque ela já precisava ir embora. E a praia era horrível. Praia de São Paulo? Pedra de São Paulo? Não, era uma praia que tinha até uma comunidade em frente da praia. Putz, já é um mau sinal. Aí... Péssimo sinal. Ah, não, comunidade... Sempre eu confundo comunidade e favela, você quer dizer, né? Não, não, eu confundo comunidade com aqueles cultos, sabe? Que as pessoas acampam num lugar e formam um culto em uma comunidade, ficam todo mundo transando lá, sem tomar banho. É, isso realmente é. Isso, para mim, às vezes, eu acho que é comunidade... Isso não é ceia. Ceia, não. Espera aí. Isso é promiscuidade. Porque, para mim, favela é favela, né? Aqui, a galera fala que é comunidade, né? Às vezes, né? Sim. A favela é um nome pejorativo, porque, de um tempo para cá, a palavra, o nome favela, foi usado bastantes vezes para menosprezar, sabe? Para fazer preconceito, né? Isso aí, né? E, muitas das vezes, quando a gente se refere à favela, basicamente, estamos a omitir o lugar a um lugar violento, cheio de bandido e tudo mais. Realmente, boa parte das vezes é. Só que, às vezes, para as pessoas que vivem lá, isso passa a ser ofensivo. Dá para entender, né? Tem palavras que são normais, mas, depois de um tempo usado de forma errada, passa a ser pejorativo mesmo, entendeu? E dá para entender as pessoas que se ofendem nisso. Por isso que, no sino, não vamos chamar de comunidade, entendeu? Às vezes, eu me confio. É só que, daqui a pouco, também a palavra comunidade vai... Ninguém entende o mundo, meu. Mas, sempre, comunidade, eu acho que é aquele culto, tipo Charles Manson, sabe? Quem pega uma área e fica todo mundo com um líder e todo mundo transando com um líder, angariando mais gente, né? Mas, as praias aqui em São Paulo são muito diferentes das do Rio de Janeiro, cara. Sim, sim. Elas são muito... Então, ela voltou para a Alemanha traumatizada, nunca mais me visitou no Brasil e não consegui convencer nenhuma outra pessoa a me visitar. Não tem como, já se já era tão imaginada. Eu não tinha conhecimento sobre o Brasil suficiente para trazer ela para os pontos, né? Porque não tinha dinheiro para viajar, então... Só agora que eu consegui... É mais fácil viajar para outros países fora do Brasil do que viajar dentro do próprio Brasil. Muitos disseram que, também, o Nordeste é um lugar muito caro para se explorar, né? Porque quem viaja no Nordeste, me parece que tem que fazer um bom plano de voo. Tem tanto lugar para conhecer que você fica perdido. Se você fazer um itinerário que, tipo, não vou conhecer toda a região norte do Brasil, cara, só a gastar uma fortuna. Isso é segundo a que eu fui lendo, né? E, basicamente, que a gente foi coletando informações aqui no canal. Já vi aqui diversas vezes pessoas, né? Principalmente gringos que exploram o Brasil. Cara, nunca chegam no Nordeste. Não chegam no Nordeste. E quando são indagados sobre o porquê não chegam no Nordeste, Boa parte deles dizem porque é muito difícil conhecer todo o Nordeste. E uma vez que você já está lá, você vai querer fazer tudo, entendeu, rapaz? É mais ou menos isso, família. Ah, agora, se inscreva no canal, ative o seu indicação. Não esqueça de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Mas eu duvido se eu vou achar alguém, um brasileiro que já explorou, já andou o Brasil inteiro, sabe? Que já andou o Brasil inteiro. Andar mesmo o Brasil inteiro. Quero ver um só. Tem um canal no YouTube que eu sigo aqui. O canal tem mais de 2 milhões de inscritos. Tem um monte de vídeo. Ele explora o Brasil. Cara, nunca andou nem a metade. Segundo ele, ele disse que ainda não está quase para terminar de explorar o Brasil. Porque ele fica em cada lugar, fica 2, 3 meses para explorar mesmo bem a área. É muito difícil, rapaz. Nos vemos na próxima. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Tchau.